Bom, vamos resolver então um exercício de condução É um exercício introdutório de condução de calor Onde a preocupação agora vai ser em como trabalhar a equação de condução De uma maneira mais simples, mais objetiva Para depois entrar com os outros conceitos Principalmente o conceito de resistência térmica Então aqui nós temos um problema onde tem um isolante E a condutividade térmica dele é de 0,029 W por metro Kelvin A diferença de temperatura entre as duas superfícies é de 10 graus Celsius Enquanto que a espessura desse isolante é de 20 milímetros Quer saber qual vai ser o fluxo térmico através do isolante Sabendo que o mesmo possui lados iguais a 2 metros Então quer dizer como se fosse uma parede Que tem 2 metros de lado Então vou fazer aqui uma representação Então ele vai ter uma condição Parecida com isso aqui O fluxo é o que ele está querendo determinar A diferença entre as temperaturas é de 10 graus Celsius Então pode admitir que aqui eu tenho uma temperatura T1 E aqui eu tenho uma temperatura T2 Lembrando que ela sempre vai dar maior para menor A condutividade aí é de 0,029 W por metro Kelvin A espessura que nós temos seria aqui o L É de 20 milímetros Então no caso já transformando isso daqui para metro Nós teríamos o que? 20 vezes 10 a menos 3 metros Ou 0,02 metros Já fazendo a transformação Aplicando a equação do fluxo então Eu vou chamar isso aqui de Q Duas linhas Que é trabalhando com fluxo Ele vai ser o que? Ele vai ser um K Que seria a condutividade térmica Vezes a avaliação de temperatura Sobre a espessura No caso aí o comprimento Mas seria a espessura da parede Então com isso daí Nós podemos calcular esse Q Duas linhas De 0,029 A avaliação de temperatura De 10 Mesmo sendo graus Celsius E aqui a gente trabalhando com Kelvin A avaliação de temperatura nas duas escalas São iguais Dividido pelo L Que no caso aqui seria 0,02 Aí nós vamos ter Um fluxo De 14,5 watts Por metro quadrado Isso aqui seria A resposta aí Do item A Que é o fluxo térmico Para o item B Ele quer saber a taxa de transferência De calor através desse isolante Então Taxa de transferência Eu vou chamar de Q Eu preciso do fluxo térmico Multiplico pela área Então A taxa de transferência Que nós vamos ter aí Vai ser de 14,5 E a área Nós temos uma parede De 2 por 2 Então Os lados são 2 por 2 Então eu vou ter uma área aí De 4 metros quadrados Então eu vou colocar aqui Para poder lembrar Que isso aqui é a área Isso daí Vai resultar Numa taxa de transferência Igual a 58 watts Bom aqui nós não trabalhamos O conceito de resistência térmica Apenas Cálculo de taxa de transferência E cálculo de fluxo térmico 2 2 3 3 2 7 7 8 10 10 10